Presentear dois estudantes com um ano de mensalidades gratuitas. Quem vai trazer os detalhes é o Rodrigo Gantoá. A instituição é voltada para cursos de nível superior para o setor agropecuário e o desafio funciona assim. Os interessados têm até a próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, para enviarem um vídeo de até um minuto com o celular na posição horizontal falando por que querem estudar na Faculdade CNA. O vídeo tem que ser postado no Facebook ou no Instagram marcando os perfis da Faculdade CNA e do Sistema CNA, além da hashtag Desafio Faculdade CNA. Para confirmar a participação no desafio, é necessário que o perfil do candidato seja aberto ao público para que a postagem seja visualizada. Na primeira etapa, uma comissão julgadora selecionará os quatro vídeos mais criativos. Na segunda, os seguidores da Faculdade CNA nas redes sociais irão escolher os ganhadores. Serão dois presenteados, um veterano dos cursos de graduação e outro calouro. Caso o vencedor ainda não seja matriculado, é necessário, pelo menos, que ele tenha sido aprovado no processo seletivo. Mais informações sobre o concurso vocês encontram no site da instituição.